E aí, migas! Tô aqui pra fazer um Ju Responde com perguntinhas aqui da comunidade e também lá no Instagram, tá? Então se você não me segue no Instagram, já aproveita pra seguir, pega a pipoca e bora conversar! Vamos começar pelas perguntas mais... Lalo... Mais... Mais... Bora começar pelas perguntas mais curtidas aqui da comunidade? Keila Márcia perguntou, Ju, pretende deixar o cabelo crescer? Miga, eu tô curtindo o vibe de cabelo comprido. Enquanto ele não me agoniar, vou deixar ele crescer. Só que eu tenho que cortar as pontinhas pra ele ficar mais saudável, né? Mas eu tô curtindo o cabelo maiorzinho. Miga, eu faço nada. Eu durmo só. Eu deixo ele solto e aí, pra mim, o melhor jeito de não amassar os cachos é deixar o cabelo dormir solto, que aí ele não amassa. E é ótimo pro crescimento capilar também. Já falamos sobre isso aqui no canal. A Naomi Pastore perguntou, Você já teve baixa autoestima? Como fez pra conseguir se livrar disso? Um beijo, Naomi! Miga, tenho. Tenho baixa autoestima. Tem dias que eu acho que já foi bem pior minha autoestima na adolescência. Era ruim do nível de eu me privar de vestir certas roupas e ir em certos lugares, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo e do meu cabelo. O cabelo dava pra prender, então meio que dava pra disfarçar ali. Agora o meu corpo não tinha muito o que fazer. Eu usava calça, porque eu tinha muita vergonha das minhas pernas finas. E aí eu usava calça, não usava saia. Nunca se ia me ver de saia, nem me ver de biquíni, nem me ver... Entendeu, né? Então eu me privava de muitas coisas, inclusive de curtir uma brisa nas pernas, porque no calor eu de calça comprida estava lá. Mas eu acho que com o tempo isso foi melhorando bastante. Um exercício bom pra você ter mais autoestima é tocar o f*** assim. Ninguém tá pagando suas contas. Você não deve nada pra ninguém, pra macho nenhum, pra mulher nenhum. Então minha filha, vá ser feliz, vá viver, vá colocar uma saia, vai soltar seu cabelo. Porque às vezes a gente se priva demais de viver e aí, sei lá, às vezes não deixa acontecer coisas boas na nossa vida. Por exemplo, se eu tivesse com o cabelo preso até hoje, ou alisado, como eu tinha vergonha de ser cachado, talvez nunca tivesse aqui, talvez nunca eu teria acontecido tantas coisas que aconteceram na minha vida. Então fica a reflexão aí pra gente, até quando vale se privar de viver por conta de coisas que a gente não gosta ou coisas que a gente tem vergonha? A Michele Souza Pompeu perguntou qual sua idade e signo. Ai, eu tenho 27... eu erro. Eu acho que eu tenho 28 já. Eu tenho 27 anos e sou libriana. Ascendente em sei lá o que eles. Eu queria ser essa pessoa, mas não sei. Só sei que eu sou libriana. Ju, qual o produto que você mais indica pro cabelo poroso, além de óleo? Eu acho que pode dar certo, assim, uma teoria. Não tenho certeza. Porque o óleo eu experimentei e dá super certo. Agora, na teoria, vinagre de maçã. Porque ele consegue selar as cutículas e a porosidade do cabelo tá ligada com as cutículas muito abertas, né? Eu acho que vinagre de maçã pode ser uma boa. Testa e me fala. A Anny Cristine perguntou. Já pensou em alisar o cabelo? Manda beijos pra eu. Beijo? Já pensei na adolescência. Eu era pirada, louca, enlouquecida, querendo alisar esses cabelos e minha mãe não deixava. Então foi essa saga da minha vida. Passei a adolescência inteira querendo alisar os cabelos e minha mãe não deixava. A Carol Oliveira. Ju, pretende ter filhos? Pretendo. Quando sabe Deus, entendeu? A Letícia R. Seu cabelo mudou muito depois da transição? Tipo, se o cabelo ficou mais liso, menos poroso. Amo seus vídeos. Beijo. Beijo, Letícia. Miga, faz muito tempo que eu passei pela transição. Mais muito tempo mesmo. Coisas que eu lembro sobre a minha transição. Eu não sabia que eu tava passando pela transição. Eu só parei de fazer química. Fazia relaxamento no cabelo. Então a raiz do cabelo tava muito lisa. Tinha uma parte do cabelo que tava bem lisa, mas ainda tinha alguns cachinhos. E eu lembro de fazer hidratação no cabelo várias vezes e nada funcionava. Eu lembro do cabelo ser mais poroso, por conta da química, eu acho. Daquele tipo que você aplica creme, aplica e não resolve. O cabelo suga o creme inteiro. Não define. Essas coisas que eu lembro mais. Eu lembro mais dessas mudanças, assim, que foram bem marcantes pra mim. Mas se mudou em outros aspectos, eu não vou lembrar. Esses aí é o que eu lembro. A Carol Oliveira perguntou. Ju, pretende fazer o projeto Rabonzeu? Manda beijo. Beijo. Não sei se eu pretendo fazer. Ah, porque eu dou a louca, né? Eu deixo o cabelo crescer e falo. Ah, eu queria cortar. E vai, corta, na doida. Mas por enquanto, é que o cabelo tá com volume, acho mara. Deixa o cabelo crescer. Quando ele começa a ficar minguado na raiz, ficar muito baixo, eu fico agoniada e corto. Mas até então eu quero deixar crescer pra ver o que dá. A Janaína Santos perguntou. Ju, você se formou em Direito e hoje trabalha como YouTuber. Já pensou em atuar como advogada ou fez o curso pelo conhecimento mesmo? Ai, que diva. Não, eu não fiz o curso pelo conhecimento. Quem me dera, né? Deixe-me livre, mas quem me dera. Eu fiz pensando em concurso público, porque aqui em Brasília é uma realidade que nós jovens já conhecemos. Você faz a faculdade pensando já no concurso. Então Direito era um curso que tinha muitas possibilidades, assim. Eu pensei, né? Mas aí no meio da jornada da faculdade, o canal do YouTube começou a dar muito certo. O blog também, enfim. E pras meninas mais velhas aqui no canal sabem que eu tinha uma loja também. Então esses projetos dos empreendedores que eu tinha ali, por acaso, começaram a dar muito certo. E foram coisas que eu tinha tanto prazer em fazer e que bom que tava dando certo, que eu preferi me dedicar muito mais a elas do que advogar. Porque realmente eu não fiz a faculdade pensando em advogar. Eu fiz pensando em fazer concurso público. Porque eu sou uma pessoa tímida, né? Segundo meu tio, ele dizia que advogado tinha que ter dedo e língua, né? Língua já não temos muito. Então foi uma coisa que eu nunca tive muita vontade de fazer mesmo. Continuando a pergunta da Jana. Em vídeo você disse que queria casar com cerimônia depois que comprasse sua casa. Ainda pensa assim ou teremos casamento? Ainda pensa assim? A não sei, sabe que eu comecei a mudar de ideia? Eu até tava conversando com o Júnior. Fazer uma cerimônia super minúscula, mas sem muita coisa, sabe? Talvez a gente faça. Tô ainda pensando, né, amor? Mesmo sem comprar a casa, que eu quero dizer. Porque antes eu pensava numa festa muito grande. Muito grande pra quem, né? Eu não conheço dessas pessoas, não é muito. Mas assim que eu digo, eu achei que tinha que gastar muito e tal. Talvez eu faça só alguma coisa e a gente vá comer num restaurante depois, entendeu? Só a cerimônia não se viu. Já tão nessa, nesse nível. A Stephanie perguntou, será que sai baby esse ano? Não, não sai não. Aguenta esse forninho aí, minha filha. Aguenta isso aí. Bora agora pras perguntas do Instagram. A Kezinha Cristina perguntou, quanto tempo está com o Júnior? Eu amo vocês dois. Olha que fofa. Eu tenho muita vontade de conhecê-lo. Vamos nos conhecer, eu tenho certeza. Que eu conheço o Júnior tem 12 anos. Obrigada pela cola. Eu nunca sei se é 11 ou se é 12. Aí a gente sempre erra. Você tem certeza que é 12, né? Que a gente errou ano passado. A gente vai fazer 12 em setembro, exatamente. Aí a gente não sai mais. É tempo demais. Mas que a gente é casado mesmo, tem 5 anos, né? Qual a mania que cada um tem que irrita o outro? Beijos, adoro vocês. A Jessie, Jessie01. Beijo. Qual a mania que me irrita, Júnior? Não, te irrita. Você entendeu? Eu fiquei despreparada, você pergunta. Foi pra você a pergunta, não? Foi pra mim? Não, foi pra você. Tá, eu vou dizer depois que você disser a sua. Mas isso aí eu não sei, não é uma mania. Quando ele está muito ansioso, ele tem a mania de tremer o pé. Nossa, que me irrita, né? Mas me irrita um pouco, sim. Aí ele treme o pé assim, ó. Balança o pé e balança em mim. Aí eu fico ansiosa também. Eu falo, para, não me deixo ansiosa. Ah, eu não sei, não tem nenhum... Não tem? Eu sou perfeita, né, amor? Zero defeitos. Zero defeitos. Só que não, tá, gente? Isso é zoação. Adamaceno, me perguntou, você procrastina ou sempre consegue cumprir todas as tarefas do dia? Procrastinamos, óbvio. É muito difícil a gente conseguir cumprir tudo que a gente pensa, né? Às vezes a gente põe tarefas demais pra um dia só, mas a gente tá aprendendo a adequar. Hoje eu acho que a gente adequa muito mais o nosso tempo às nossas tarefas, porque às vezes a gente põe tarefas demais pra um dia e não consegue cumprir, e você fica triste, né? Então é isso que a gente tá aprendendo a fazer. Colocar menos coisas pra gente conseguir fazer tudo. Mas eu não me considero tão procrastinadora assim não, sabe? Até que, assim... Tem que uma pessoa normal, assim, né? Tamo aqui, meu filho. Tamo aqui, meu filho. Porque já dá, ó, terceiro vídeo do dia. Procrastinado, né, velho? Você mora em que lugar de Brasília? Eu moro em Ceilândia, que é uma cidade satélite, e ela não é dentro de Brasília, não é redorzinho, sabe? É Distrito Federal, Ceilândia. Você deve lembrar de Ceilândia, naquela música, bela música de Renato Russo, que é o faroeste caboclo. É, é Ceilândia. Você faz pilates? Eu faço de vez e nunca, quando tenho na academia aula de pilates, e quando eu tenho tempo. Mas eu gosto, assim. Gosto, porém sofro. Mas gosto. É bom pra quem faz corrida, né? Fortalecimento dos negócios, tudo. Muito bom. A H. Cisa Flores perguntou como você faz pra manter a determinação e inspiração pra fazer as coisas, Ju? Determinação é um negocinho que nasce no seu coração, ainda pra você ser adulto. É um negócio que ou você faz, ou você faz. Porque agora não tem mais a mãe pra estar ajudando nessa tarefa. Mas é isso. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho um foco ali. Em questão de determinação, é essa motivação que nasce no coração da gente. Em questão de inspiração, eu vejo muita coisa, assim. Eu pesquiso muito, dependendo do tema ou não. Como a gente movimenta várias plataformas, tipo, tanto o blog, quanto o Instagram, quanto o YouTube, a gente movimenta muitas plataformas diferentes. Pra fazer tudo isso, a gente tem que pesquisar. Então, quanto mais a gente tá lá no meio das plataformas, olhando e pesquisando, daí sai uma inspiração pra uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes mesmo, eu tô pesquisando alguma coisa de look, e aí vem minha inspiração pra um vídeo de cabelo. A questão de inspiração é isso. Quanto mais você pesquisa, mais vem, mais você adaptar aquela ideia ao seu jeito, assim. Eu acho que tem muito disso também. Com quantos anos você foi morar sozinha? Eu acho que nunca, né? Um dia depois de morar com minha mãe, eu já vim morar com o Júnior. Mas se for essa a pergunta, quando eu saí da casa da minha mãe, eu saí com 21 anos, não é isso? Tinha 21. Pergunta da Larissa Sessão. Você passou na prova da UAB? Passei, miga. Só não peguei a carteirinha, porque não precisou, eu não advoco, então eu nem peguei a carteirinha, mas eu passei. A Pamela falou, já morei na Ceilândia, hoje moro em Pernambuco. Como é pra você morar aí? Na verdade, eu não sei como é morar em outro lugar, porque eu nasci e me cresci aqui, então pra mim, o que eu conheço de vida é a Ceilândia, né, Boris? Como é, gente, pra você morar na Ceilândia? Muita treta, vixi. Como é? Você sempre morou aqui. É, não tem. Não sei nem responder. Como seria não morar na Ceilândia? Como não seria morar... Exatamente. A pergunta seria como não morar na Ceilândia? Ceilândia é uma ótima mulher pra morar aqui. É maraca. Então, assim, Ceilândia não é no centro de Brasília. Muita gente pensa que eu moro lá junto com o presidente da república. Não, é muito longe, é 30 quilômetros de distância. É longe mesmo pra chegar lá. É uma hora. E aqui é tipo uma cidadezinha pequena. Eu considero, porque tem gente que acha que é, meu Deus, é uma cidadezinha pequena que tem shopping, tá? Não é tão pequena assim. Mas tem tudo. Você consegue fazer tudo, é tudo perto. É, eu gosto da Ceilândia. Eu já estou muito adaptada aqui. Eu já sei onde é que tem tudo, então mudar da Ceilândia seria um negócio bem... Ai, eu tenho que aprender tudo de novo. Não dá. O povo pensa Brasília tipo São Paulo, que é uma cidadezinha que é Brasília. Não é. Ceilândia não é aquilo. Você tem que ter cidade pequena tipo Laia ainda. Ou uma pequena cidade de 300... Não, 600 mil habitantes. Quando você pretende se casar? A Ellen Souza perguntou. Amiga, ainda não sabemos quando queremos nos casar, entendeu? Talvez seja esse ano ou talvez ano que vem. Vai depender de vários fatores. Ainda não tem a data certa, mas quando a gente souber que vai, der o primeiro pontapé, a gente vai falar pra vocês. Não tem culpa. Oi, Ju. Gostaria de saber se o uso do anticoncepcional pode atrapalhar o crescimento capilar. Beijos. Beijo, Daniele Gotigio. Beijo. O anticoncepcional ele influencia no crescimento capilar de uma certa forma. Eu não sei dizer se ele ajuda ou se ele atrapalha, porque isso é uma questão mais médica mesmo, né? Eu não tenho propriedade pra falar disso. Eu posso falar sobre a minha experiência com anticoncepcional que foi... Eu não tinha tanto cabelo quanto eu tenho hoje. Eu acho que o anticoncepcional deu uma mudada nessa questão. Mas o cabelo era muito mais hidratado em compensação. Enfim, né? Cada corpo reage de um jeito a esse tipo de medicamento, sabe? Ju, como é a vida de casada? Ah, amiga, maravilhosa. Depende da pessoa que você casa. Ah, eu gosto da vida de casada. Eu acho boa. Não tenho o que reclamar, não. Quando sai o patrocínio da Adidas? Como ainda notaram essa desbrigada? Silva, Joy, minha filha. É o meu sonho de princesa, entendeu? Adidas, quando você vai parar de se fazer de difícil e fazer aquela amizade sincera comigo? Tô te esperando. Manda o direct. Coitado, pensa. O que a Ju de hoje diria para a Ju de 15 anos? A Leila Silva perguntou. Com certeza, eu diria. Minha filha, aguenta aí que ainda tem chão. Vá se divertir, criança, porque ser adulto é tão difícil. A Leila perguntou também, quando sai a sua linha de maquiagem? Ai, tá quase saindo. Gente, agora é sério. Agora é sério. Vibrações positivas aqui. Tá saindo. Eu tô sentindo que essa linha tá pra sair, entendeu? Mas quando sair vocês vão ficar muito orgulhosos, entendeu? Tá demorando? Tá, mas quando sair vocês vão ficar tipo assim, ah, essa é a Ju. Ah, amei tudo. Eu tenho certeza. Então é isso, migas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ter respondido algumas perguntinhas. Se eu não respondi a sua pergunta, desculpa, porque eram muitas perguntas. Mas no próximo o Ju responde, eu tô certeza que eu vou reler a sua, amiga. Um beijo. Aproveita e se inscreve no canal. E deixa o seu like aí. Tchau.